Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês a resenha da máscara para sobrancelhas, sobrancelhas perfeitas a bom, tá bom? Esse é um produtinho 3 em 1, de acordo com a revista, com o catálogo. Esse catálogo é da campanha 20 atual, nesse momento aqui pra mim, né? A gente já tá na campanha 20. E aqui fala que são três benefícios em um só produto. É mais cor pra você pintar, ó, vou aproximar aqui bem pra vocês verem, ó. Mais cor pra você pintar, mais definição para você desenhar e mais preenchimento para você pentear, né? Vem três cores, castanho claro, castanho médio e castanho escuro, tá bom? O preço que tá saindo no catálogo, nesse momento, é de R$ 34,99 por apenas R$ 29,99. Esse é o preço aqui do catálogo, nesse momento, tá? Então, assim, gente, ele tem 3,5 gramas, tá? Esse produto aqui. Deixa eu abrir, ó. O aplicador dele é assim, é um aplicador de máscara de cílios, né? Só que bem menorzinho. E o tubinho, claro. Pequenininho também. Ele já tá algumas campanhas já nos catálogos ao vol. Tem muita resenha aqui no YouTube também, já sobre esse produto. E eu já tenho a minha opinião formada sobre ele, mas quis vir aqui demonstrar como aplica junto com vocês. E aí, depois eu dou as minhas considerações, tá bom? Ele é um produto, assim, bem... Não chega a ser aguado, sabe? Mas também não é um produto grosso. E ele vem bastante produto no aplicador. Então, tipo, se eu fazer isso, ó... Ó... Tá vendo? Ele vem bastante produto. Ó... Ó... Isso aqui tudo, pra mim, é excesso de produto. Tá vendo? Essa é a cor castanho escuro. Tá vendo? Então, vamos lá. Como vocês conseguem ver, eu não tenho praticamente nada de pelos aqui, né? Que eu formo a minha sobrancelha. Eu não tenho praticamente nada. E o que tem é bem falhada. Ah, eu até tô deixando crescer. Ficar bem cabeluda. Pra ver se o negócio aqui melhora. Mas sempre foi assim. Nunca teve muitos pelos aqui, tá? Então, vamos ver se esse produto vai funcionar pra mim e pra quem, igual a mim, não tem muitos fios, né? Na sobrancelha. Então, vamos lá. Depois de tirar já tudo isso de excesso, vamos ver se é fácil de desenhar, fácil de pentear e fácil também pra pintar, né? Então, vamos lá. Cor a gente já viu que já tem, né? Bastante. Mas, vou começar a passar por aqui, tá? Eu costumo começar aqui do meio. Ó, lembrando que essa não tem nada, tá? Aproximar bem aqui. Aí, vocês me digam aí nos comentários. Deixa aí nos comentários pra mim. Se vocês usaram, compraram... Desculpa, gente. Né? Sou bem alérgica. Deixa aí nos comentários se vocês compraram produto. Nossa. Será que eu vou conseguir gravar hoje? Mas, bem. Vamos lá. Deixa aqui nos comentários se vocês compraram produto. Usaram o que estão achando. Tá? Ó. Já deu uma diferença de um lado pro outro, né? E agora, a gente vai aqui na frente. Ó. 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 Ó, deu uma borratinha ali, que eu passei o dedo, eu tô com o lencinho aqui, vou tirar essa risca aqui. Ó, ficou assim esse lado, tá? É o máximo que eu consegui trabalhar com o pincel. Ó, linda. Ficou assim, olhando de longe, fica assim, de perto, assim, tá? Então, dá diferença de um lado pro outro? Dá, né? Fica legal, tal. Aqui fica bem natural, né? Porque não tem nada, e aqui fica assim, tá? Não fica aquela coisa muito natural, eu não achei que ficou natural. Eu achei que ficou tipo rena, sabe? Quando você faz rena. E fica assim. Então, eu não vou enfiar aqui o aplicador de volta no tubo, eu vou do mesmo jeito que tá. Eu vou ver como é que dá pra trabalhar essa outra, a outra sobrancelha, tá? Vou me aproximar aqui. Essa daqui até pior, gente, porque eu não tenho absolutamente nada de pelos aqui na sobrancelha. Eu acho até que, acho não, com certeza, assim que eu achar uma boa promoção em algum lugar por aí, eu vou acabar fazendo aquelas sobrancelhas definitivas, né? Que chamo. Porque, cara, é difícil não ter sobrancelhas. Então, falhadas, é muito falhadas, né? A minha. Olha só. Eu achei complicado trabalhar com o pincel, assim, sei lá. Eu achei que não é um trabalho muito fácil. E se você não tem tempo no dia a dia, então, se sua vida é corrida, pra você sentar de frente do espelho, pra você demandar tanto tempo, assim, pra poder preencher a sobrancelha, fica muito ruim, né? Você perde muito tempo. Mas é aquilo, nem todo mundo tem uma sobrancelha assim tão falha quanto a minha, né? Então, pra quem tem sobrancelhas bem volumosos, né? Eu acho que esse produto vai ser melhor. Agora, pra quem não tem, como eu, eu acho que é sempre essa guerra, assim, sabe? Na hora de preencher. Ó. Como vocês podem ver, ficou meio estranho aqui, né? Ó. Esse é o resultado, tá, gente? É o máximo que eu consigo, juro. Tô tentando aqui, mas não é a primeira vez, tá? Aí vocês vão falar assim, ó, Leila, mas é a primeira vez que você tá usando o produto? Não, não é a primeira vez. E assim, todo mundo que, quando eu passo esse produto aqui, que me encontra, fala, aí, o que você fez na sobrancelha? Porque não fica uma coisa natural, sabe? Todo mundo percebe que você, que eu usei, no caso, algum produto que não deixou a sobrancelha tão legal assim. Aí, tá. Aplicamos, né? Ó, vou chegar bem de pertinho. Aplicamos. Aí, você me diz, Leila, o produto é sequinho? Ah, como é que faz? Pra tirar, sai com facilidade. Ó, minha mão tá limpa. Ele transfere, depois de seco. Eu usei esse dedo aqui. Vamos lá, de novo. Transfere. Ó, quase nada. É que, pra mim, pra mim, eu ainda consigo perceber um pouquinho, mas vocês não vão perceber. Não transfere nada, tá, gente? Resumindo. Pelo menos aqui, agora, não transferiu nada. Já tá seco. Vamos ver do lado de cá. Ó, dá pra ver aqui, né? Ó, um pouquinho. Vamos pegar o outro dedo aqui. Ó. Então, assim, enquanto ele não seca, ele sai um pouco, tá? O produto. Enquanto não seca, ele sai um pouco. Depois que seca, ele não transfere, tá? Depois que seca, ele não transfere, ele fica aí. E aí, esse é o resultado. Não fica natural. O que mais? Fica parecendo, tem um aspecto de rena, e não dá pra você desenhar direito, tá? Não dá pra você fazer um desenho legal aí, bonito. Até porque o aplicador não é um aplicador próprio pra desenhar, né? É um aplicador de você pentear, né? Não de você desenhar. Então, é... Pra desenhar, assim, pra quem gosta de uma sobrancelha bem desenhada, bem marcadinha, esse produto não é legal também nesse ponto. Mas, assim, pra quem tem uma sobrancelha volumosa, esse produto é show. Porque ele vai pentear, vai preencher com cor, né? Só um minuto, pessoal. Pronto, voltei. Então, gente, pra quem tem sobrancelhas volumosas, serve perfeito. Mas, pra quem não tem, como o meu caso, esse produto não funcionou. Então, ele vai fazer companhia pra aquele outro produto que eu comprei, lembra? Aquele em pó da Avon também, que é tipo um delineador, né? Mas é pra preencher a sobrancelha. Então, esse daqui vai fazer companhia pra aquele... Vai ficar um tempo aqui parada na minha mesinha de maquiagem, porque não vai dar pra... Pra utilizá-lo com frequência. Entendeu? Porque, no momento, não foi o meu produto, assim, preferido pra sobrancelhas da Avon. Eu ainda quero testar aquele gelzinho, sabe? Pra preencher. Eu vou falar muito bem dele. Então, eu tô esperando uma promoção pra mim pegar pra testar. E, claro, vou trazer pra vocês aí a minha opinião. Então, o que que eu uso pra poder preencher a sobrancelha? No momento, eu tô usando esse lápis da Avon, né? Que aqui é o lápis e na outra ponta é a escovinha pra pentear. Com o lápis dá mais certo. Então, é essa, gente, a minha opinião sobre o produto, tá? Eu vou fazer uma make aqui rapidinho aproveitando o desenho aqui das sobrancelhas com a máscara pra sobrancelhas da Avon. Vou fazer uma make rapidinho e já vou gravar outro vídeo em sequência que é sobre o shampoo que eu tô devendo pra vocês a linha de cabelo, a nova linha de cabelo da Avon, né? Que é pra queda e eu já vou gravar em sequência, tá bom? Então foi isso, meus amores, a resenha desse produto. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, se vocês gostaram, deixe nos comentários se gostou, se você já comprou, se não comprou, o que você quer ver por aqui, qual produto da Avon pra sobrancelhas vocês recomendam, se a sua sobrancelha é tão falhada como a minha, enfim, deixe aqui nos comentários um pouquinho da opinião de vocês, que eu gosto sempre de ler e de aprender com vocês, né? Fazer aquela troca e sempre que tem algum comentário que dá pra mim transformar ele em vídeo, eu pego ele e venho trazer aqui pra vocês, tá bom? Como vídeo. Não esquece de deixar seu gostei, se inscrever no canal, muito obrigada porque esse canal tá crescendo muito, graças a vocês, sou muito grata por isso e até o próximo vídeo. Beijocas!